Gente, vamos mudar essa prosa aqui agora pra uma outra conversa. O Conversa com Bial, porque na madrugada de hoje o cineasta Woody Allen participou do programa da TV Globo e durante a entrevista contou a versão dele sobre a polêmica envolvendo uma acusação pela própria filha de abuso sexual na década de 90. Paulinha, o que ele falou sobre o assunto? Pois é, né, a filha adotiva dele, da Mia Farrell, a Dylan Farrell, essa denúncia aconteceu ali em 1992, mas ela veio atuna novamente na onda do movimento Me Too, porque a gente teve entrevistas com a Dylan, uma carta dela publicada, o apoio do irmão dela, que é o Ronan Farrell, que é o filho biológico, dizem, né? Porque tem, depois o Adriles até pode falar, tem uma polêmica de que ele não seria filho do Woody Allen, e seria filho do Frank Sinatra, o Dylan Farrell. É uma teoria da Constituição lá de Hollywood. Tem, tem, ele é muito parecido com o Frank Sinatra, o pior é isso. E aí o Dylan Farrell também, apoiando a irmã, e aí, enfim, o que aconteceu? Aconteceu que vários atores que trabalharam com o Woody Allen foram a público, disseram que se arrependeram de trabalhar com o diretor, disseram que nunca mais trabalhariam. O Woody Allen perdeu um acordo grande que ele tinha com a Amazon, né, pra lançar os filmes dele. O próprio livro autobiográfico, que foi assunto dessa conversa com o Bial, que foi lançado no ano passado, era pra sair por uma editora que acabou desistindo da publicação, então saiu por uma outra editora. Então, acontece que não se esquece nada a respeito desse episódio, do qual ele foi inocentado, né? Houve investigação na época, ele foi inocentado, e ele trata disso no livro dele. Ele falou pro Bial que no livro, o que ele tentou fazer foi não ele dizer, ah, olha, sou inocente, mas tentar pegar a palavra de outras pessoas que participaram, né? Então, empregados da casa, psicólogos, pessoas que poderiam narrar o que ele considera que é a realidade daqueles fatos. E aí, o Bial até perguntou pra ele se ele considera que ele tá sendo boicotado, hoje ainda, por esses fatos. E aí, ele disse que sim, que ele acha que ele tá sendo boicotado. Mas ele até disse que as pessoas erram, né? E eu acho que essas pessoas estão errando ali no que elas consideram que aconteceu e tal. Enfim, ele não se mostrou ressentido, mas nem tanto, sabe? Ele não tem raiva. Acho que ele entende ali que as pessoas consideram que ele errou, e que ele não tem muito o que fazer, na verdade. Porque é isso, já foi investigado, ele já foi inocentado. Tem pessoas que tratam a respeito disso e que contam a versão dele, mas não tem jeito. Quando o Bial tocou no assunto, ele ficou desconfortável sobre o assunto? Ele falou uma boa... Eu não senti que ele ficou desconfortável. É um assunto que todo mundo que vai entrevistar o Woody Allen acha que fala, gente, vamos falar disso, tá? Como é que nós vamos tratar disso, né? Vamos falar disso de alguma forma. Ele falou sobre outras tantas coisas com o Woody Allen, inclusive, que o Woody Allen gosta de Machado de Assis. Ele falou que faria um filme no Rio de Janeiro, mas só se tivesse uma história boa pra casar com a cidade. Ele falou sobre todas, a pandemia, a vontade de visitar restaurantes em Nova York, coisa que hoje não se pode fazer. Ele falou sobre muitas coisas. Mas uma coisa também que ele disse é que ele gostaria de reencontrar os filhos, né? A Dylan, adotiva, e o Ronan, filho biológico, que ele não encontra há 20 anos. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Muito difícil disso acontecer. A gente vai ter agora, em 21 de fevereiro, o lançamento de uma série da HBO, de quatro episódios, uma série documental investigativa, e que tem o aval da Mia Farrell, que vai revisitar esse caso também. Então, são duas histórias, né? Contadas, uma pelo Woody Allen e reforçada por ele ser inocentado na justiça, e a outra contada pela Mia Farrell, pela Dylan Farrell, que na época diziam, e até esse é o começo do documentário, de que a Mia Farrell teria coach a menina pra mentir. Teria levado a menina a mentir e a denunciar o Woody Allen. Então, vai ter esse documentário, são quatro episódios, 21 de fevereiro, na HBO Max. Então, esse assunto, de fato, não morre, não vai ser enterrado tão cedo, e eu acho bem difícil essa reconciliação do Woody Allen com os filhos. Muito bem, Paulinha, resumiu bem pra gente a entrevista do Woody Allen ontem, no programa do Bial. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês todos, todos mesmo, quem quiser responder. Uma reflexão pra gente fazer aqui. Vocês acham que o julgamento, ele tem poder de melhorar a imagem de uma acusação, como, por exemplo, essa que foi feita pelo Woody Allen durante tantos anos? É, um julgamento. Uma pessoa foi lá, foi julgada... Foi inocentada. Essa foi inocentada. É o caso dele, é o caso dele. Ok, ponto. Ela tá lá, ela foi julgada... No julgamento oficial. Ela foi inocentada. Imagine que ela foi inocentada. Só que ela passou anos sendo acusada. Pois é. Esse julgamento, essa inocência que foi comprovada, ela apaga todo o estrago que foi feito pela acusação? Nunca. Não, Sato, como é que você se avalia? A principal pergunta. Eu acho que não. Acho que é uma acusação como essa, principalmente hoje, né? Porque quando já sai a acusação, quando alguém já fala alguma coisa, as pessoas já pré-julgam o acontecimento e, obviamente, que tendem a ficar do lado da pessoa que tá fazendo a acusação. O problema disso é... Porque a gente sempre cobra, né? Não, mas é preciso que o caso vá pra justiça, que tenha um julgamento, que apresente-se provas. O problema é que mesmo quando tem isso, mesmo quando o cara é inocentado, algumas pessoas ainda desconfiam, continuam com essa desconfiança e continuam com esse boicote, principalmente quando é um artista, enfim, porque acham que a imagem dele continua manchada pro resto da vida. E também tem uma questão temporal, né? Porque se você fica 20 anos, 10 anos, 5 anos, com uma história, 30 anos com uma história, dizendo que é acusado, 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 e depois de 30 julgou, olha a quantidade de tempo que as pessoas receberam aí. A imagem de acusado, e olha a quantidade de tempo que as pessoas estão recebendo. O cara não tem a reparação. É, mas o Jalen não teve a carreira dele paralisada, né? Ele foi ter a carreira dele paralisada agora. Mas é prejudicada, não é? Não, agora muito prejudicada. Agora, o que acontece na história do Jalen, primeiro que ele acabou se casando com a menina. É, isso que eu ia falar. E isso acabou pesando. Não, não, pera aí, mas não é a menina que ele é acusado de abusar. Não, não, é uma outra menina que era a filha adotiva da mulher. Calma, eu não tô falando que as pessoas passaram a julgá-lo por isso, né? Ela era a filha adotiva da Mia Farrell. Ele se casou com uma filha adotiva da ex-mulher. É isso. E isso caiu mal pra muitas pessoas. As pessoas passaram a julgá-lo. Não é um crime, eu não tô julgando. Eu não tô julgando, tô dizendo como as pessoas julgaram. Mas a Mia Farrell achou. Então, esse é que é o problema. E depois também teve essa história do Me Too e o depoimento da Dylan Farrell chorando em rede nacional, trazendo o que ela entende que foram todos os detalhes, se ela foi, de fato, essa vítima. Isso emocionou muito as pessoas. Pegou muito, porque as pessoas olharam e disseram Puxa, essa menina tá mentindo há 20 anos? Quer dizer, ela tá agora chorando aqui, mentindo há 20 anos? Não tô dizendo que ela possa estar mentindo. Ela pode estar mentindo, ela pode ter sido... Enfim, a mãe pode, não sei, ou ela pode ter sido vítima. Mas aquilo emocionou muito as pessoas, né? E quase que obrigou que se posicionassem por causa do Me Too. Até o Woody Allen falou na entrevista que ele é muito a favor do movimento feminista e do Me Too, mas que se veja bem. Porque quando você coloca a pessoa nesse lugar de abusador, de estuprador e tal, você vai acabar com a vida dessa pessoa. Então tem que ser uma certeza absoluta pra não cometer injustiça. Adriles, esqueceu. Olha, o Woody Allen tinha um casamento progressista em casas separadas. Ele, eventualmente, se encantou, de uma maneira meio constrangedora, pela própria enteada, que devia ter uns 18 anos à época. A Mia Farrow, com toda razão, ficou com ódio do Woody Allen. Tudo indica, em se sabendo que o Woody Allen foi inocentado por unanimidade da acusação de ter abusado a sua filha de 6 anos, que foi uma acusação que a Mia Farrow fez tempos depois de ter sido abandonada pelo Woody Allen, preterida pela própria filha adotiva, uma situação realmente bastante constrangedora, mas não criminosa. Tudo indica que a Mia Farrow fez aquilo que se chama alienação parental, que é um crime também razoavelmente comum de uma mulher que induz a sua filha, ou de um homem que induz o seu filho, a se colocar contra o cônjuge e achar que foi abusado, ou coisa do tipo. De toda forma, o Woody Allen foi inocentado plenamente pela justiça oficial. Aí vem a pergunta do Paulo, e eu respondo. A questão é, esse pseudoprogressismo radical que a gente vive, que foi retroalimentado pelo movimento Me Too, que eventualmente começou bem com uma questão feminista de abusadores reais como o Harvey Weinstein, coloca todo mundo no mesmo bojo. E aí essa história foi retroalimentada, e o Woody Allen foi condenado subrepetitivamente por toda a mídia, pela Amazon, pelos seus pares, por todo mundo, sendo que ele já tinha sido inocentado pela justiça comum, que é a que vale. Só que um homem que é cineasta, que vê sua obra sendo perseguida, sua obra sendo cerceada, seus filhos que se colocam contra ele pela palavra da mãe, ele já é condenado em vida. Ou seja, é uma condenação dessa política identitária, que coloca sempre a mulher como vítima preferencial e o homem como potencial abusador ou mesmo estuprador, que faz com que pessoas que tenham sido inocentadas de maneira cabal sejam vitimizadas por essa vitimização, essa indústria da vitimização que persegue e massacra pessoas. Essa é a questão. Vai lá, Joel. Exato. Na questão do Woody Allen, na história do Woody Allen, é importante distinguir as duas coisas. Uma possível canalice moral dele, ao ter como a dele se colocou aí, se casado com a ex-enteada, a enteada dele, ele não criou ela como pai, ela já era mais velha, e depois acabou tendo um caso, se apaixonou e se casou com ela, isso é uma coisa. E outro, a acusação de abuso sexual de uma outra filha, da outra filha pequena do casal. E essa, tudo que a gente conhece, tudo que já foi escrito e investigado, ela é falsa. O Woody Allen é inocente e vem sendo acusado de forma injusta por uma ex-mulher muito ressentida e que conseguiu manipular a filhinha dela, pequena, para entrar nessa história e estão até hoje nessa. Agora, ele foi capaz de se reerguer da acusação lá atrás e teve a sua carreira durante anos e anos 90, nos 2000, ótimos filmes dele, Match Point, tem uma série de excelentes filmes ali que ele fez ao longo desses anos. Daí, com o Mitsu, a acusação volta e as pessoas passam a boicotar ele por algo do qual ele já foi completamente inocentado lá atrás. Se você está acusando uma pessoa inocente, você é culpado. Você tem culpa nisso. O que você está fazendo não é uma bosta. Não importa se em nome das mulheres, do feminismo, de qualquer movimento for. Se você está ajudando a acusar e a piorar a vida de uma pessoa inocente, você é culpado. E é só isso. É isso que o Woody Allen vive. Tem uma curiosidade a respeito desse caso também, é que o movimento Me Too começou com as denúncias do Harvey Weissing, numa matéria do Ronan Farrell, que é exatamente o filho biológico do Woody Allen. E no livro que é a Operação Abafa, que é do Ronan Farrell, em que ele descreve, enfim, como é que surgiram as denúncias, como que ele reuniu as denúncias, as denunciantes, que eram várias mulheres, ele fala muito dessa questão da irmã. Porque, de fato, na época, ele não chegou a dar aquele respaldo que a irmã precisava. Em vários momentos, no livro, ele conta que ele revisitou essa história do abuso da irmã por causa do que ele vinha descobrindo o caso do Harvey Weissing. E talvez isso tenha também a incentivado a virar público novamente, enfim. Eu não gosto aqui de me posicionar porque eu acho que se aconteceu algo com ela é muito sério. Ele inverte o ônus da prova. O acusado tem que provar a própria inocência. Se você coloca todo mundo como potencial culpado, ninguém é inocente. Aí vira uma catástrofe. Vira BBB21. E aí E aí E aí E aí